No último dia 31 de janeiro, a equipe do CAPES, Centro de Atendimento Psicossocial de Cametá, realizou uma caminhada, promovendo a conscientização sobre a saúde mental. O objetivo da caminhada foi chamar a atenção para a importância da saúde mental e do bem-estar. A ação faz parte das atividades programadas pelo Centro de Atendimento Psicossocial de Cametá, o CAPES. Os participantes levaram cartazes com frases motivacionais sobre a importância de manter uma vida equilibrada, cuidando principalmente da saúde mental. O Janeiro Branco, na verdade, é uma campanha que visa conscientizar a toda a sociedade, as autoridades, as comunidades, as famílias, as pessoas, quanto à importância da saúde da mente. Isso envolve vários fatores, desde uma boa convivência familiar, desde o trabalho, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de educação, enfim. Então, a saúde da mente, ela envolve vários fatores. Na questão da saúde, medicação para todos, que todos tenham acesso também à medicação, enfim, à educação, à alimentação. Tudo isso é, são fatores que juntos vão cuidar da saúde da mente, né? Mas assim, o recado mais importante é que nós, todos nós, precisamos buscar cuidado da saúde mental. Assim como a gente cuida em todas as partes do corpo. A caminhada encerrou na Praça da Cultura, com a animação da banda de fanfarra do Damata e grupo cultural de siriá da professora Graça Corrêa. A coordenadora do CAPES Cametá, ressaltou a importância do mês de conscientização, para que haja uma maior compreensão da situação. Sim, hoje nós estamos encerrando janeiro branco, porque no mês de janeiro, é o mês de saúde mental, onde o tema, a vida pede equilíbrio. Então, o grupo do CAPES, nós percorremos todas as UBS de Cametá, todas as instituições de saúde. Fomos, levamos as nossas informações, os cuidados da saúde mental e hoje nós estamos encerrando com essa caminhada. Agradecer a presença de todos por esse momento. Nós estamos felizes, estamos de portas abertas para receber o nosso povo. Olha, parabéns a Deca Rocha, toda a equipe do CAPES Cametá, por essa e outras ações que são voltadas à saúde mental, em especial, a questão do janeiro branco. Parabéns, Deca Rocha, ela que está sempre promovendo ações de incentivo à saúde mental das pessoas. Parabéns, Deca Rocha.